Música Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 19 Sexta-feira santa e nós vamos de vlog na praia E agora a música, que é o que a gente sempre procura E aqui estão as nossas coisas Hoje é o futuro, eu sou amiga As outras cadeiras E meu esposo, minha sogra e meu cunhado Estão lá, na água Essa praia aqui se chama Guaraú Tem bastante pedra lá Tem bastante pedra aqui Depois a gente sobe nas pedras Pra fazer umas fotos e tal Então é isso Aí a gente traz Bastante coisa pra comer Aqui tem pra beber Aqui tem pra comer Mais tarde eu volto Pra mostrar pra vocês, quando a gente for lá pro lado das pedras Eu volto pra mostrar pra vocês Tá bom? Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui filmando a dona Renata Araújo Do canal Renata Red Canal Renata Red Como vocês conhecem É um canal de entretenimento Onde dá dicas de saúde Beleza Jardinagem Eita Vida real Que a vida é real Além disso Você tá fugindo da água gelada Aí eu fugindo da água gelada Meu Deus A água tá muito gelada E tá aqui ó Eu tô mostrando pra você Essa beleza Que é A praia de Guaraú No litoral sul de São Paulo Na região de Peruíbe No balneário Estância balneária A Peruíbe Você que não conhece Quero apresentar pra você Essa é a nossa cidade A cidade que nós estamos morando agora Renata Red Fala um pouco da nossa cidade aí Então gente Essa é a praia do Guaraú Ela é na serra Tanto que vem montanhas O nosso bairro fica lá atrás desse morro A gente tem que subir essa serra toda E chegar por aqui Lá é o rio Guaraú Lá é o rio Guaraú Que se encontra com a praia do Guaraú E aí é a ilha das cobras Ilha das cobras é bem conhecida E a ilha do Guaraú e a ilha das cobras A ilha das cobras é bem conhecida Porque aonde se concentra a maior quantidade de cobras Não, do mundo até né Do mundo É aonde se concentra a maior quantidade de cobras no mundo E é literalmente, viu pessoal É sério mesmo É uma ilha inabitável Onde tem muita Mas muita cobras Por isso que é a ilha das cobras Até teve um histórico de uns pescadores Que ficaram Eles naufragaram E ficaram alguns dias Na ilha das cobras Lá tem muita cobras Isso é uma verdade E graças a Deus Sobreviveram Os que ficaram na ilha deriva Foram encontrados E essa era a ilha maiorzinha aí E pra você que não conhece Peruíbe Peruíbe é conhecido Foi conhecido como a cidade do rock Cidade do rock E também qual que é a nossa comida típica aqui de Peruíbe? Qual é a comida típica? Tainha, tainha assada amor Tainha eu gosto de comer Viragrete de frutos do mar Eu gosto de frutos do mar Aí o que acontece Sai muito mais barato Do que você fritar no quiosque E o quiosque sai 70, 80 reais a porção E vem muito menos de 500 gramas Você frita um quilo por 15 reais E paga uma média Por exemplo A tainha é 17 reais o quilo 17 reais o quilo da tainha Mais 15 reais pra fritar Sai muito mais barato Que uma porção de 70 reais no quiosque, né? E é isso aí Dicas de Peruíbe pra você O município que nós adotamos Como nossa morada O município que nós adotamos Como nossa morada O lugar que a gente adotou Por amor Por amor Aqui é bem conhecido, pessoal Pelo ecoturismo Então se você gosta de natureza 63% do município de Peruíbe Ele é preservação ambiental Então se você gosta literalmente de mar E Peruíbe também é reconhecido Como o primeiro município em qualidade de ar Isso Ele é reconhecido como a melhor qualidade de ar De todos os municípios de São Paulo De São Paulo Entendeu? A melhor qualidade de ar Esse foi um dos motivos Pra gente ter vindo pra Peruíbe Porque eu tenho que esconder Alguns problemas com o pulmonar Meu marido Meu marido Meu marido Meu marido Meu marido Eu vou contar pra vocês depois O detalhe do meu celular Eu tô vendo você escondendo o celular E o pessoal deve estar perguntando Por que essa mulher tá com a mão pra cima? É o celular novo que ela comprou hoje E ela não veio com a proteção do celular Aí, tá aí Tá aí, protegendo Vou lá, ó Ali, ó Região de pedras, pessoal É muito bacana Aqui é a região do Guaraú, tá? Tem também Nós vamos fazer pra vocês Fala pra eles Aonde nós vamos em breve Nós conversamos hoje com a Priscila A gente tá querendo ir Pra se bater Se ir pra... É, ou não? Não, não Nós conversamos com a Priscila hoje Sobre o passeio de barco Ah, a gente tá querendo fazer um passeio de barco Pra Ilha das Cobras E a Ilha do Guaraú Tá, brevemente Vem o vlog pra vocês De tudo isso E a gente vai levar pra vocês Ilha do Apoador também Isso A gente vai levar vocês agora com as pedras E vai dar pra vocês Uma visão geral O que é o Guaraú Entendeu? Vamos lá, Carlos E eu, particularmente, É uma das prises que eu tenho mais carinho Do Guaraú e do Bastão Tá? Sim Agora a gente vai apresentar pra vocês Do Guaraú Vamos andando Filmando Para o pessoal Oi, pessoal Voltamos aqui Dona Renata Renata Tampa a cerveja, Dona Renata Finge que você não faz isso Amor, aqui é de verdade O vlog é de verdade A Renata Red é de verdade Já falei pra vocês Isso mesmo Eu sou o que eu sou Então pode Pode falar todos os seus podres Mais ou menos Se eu tiver que mostrar as telhas da minha casa Porque agora não é mais telha Agora é forro Nossa, que mudança Na outra casa não tinha forro Era telha Eu mostrava Mas eu mostro E ela tinha Não tem hipocrisia Não, mas aí a escola A Ambev tem que pagar Ambev, patrocina a Renata Red É Agora nós Pede o patrocínio E pede o patrocínio pra Ambev aí Ambev Ambev Patrocina a Renata Red Ó, tá bom Por favor Canal da Renata Red Agora a gente vai tentar subir nas pedras Nas pedras Só que o que acontece Quando a gente está em alta temporada Olha, olha, olha Vamos por aqui Quando a gente está em alta temporada O que acontece As pedras Elas ficam muito longas Então a gente sofre Um pouquinho mais pra subir Principalmente quando a Ambev patrocina a gente Entendeu? Ambev Novamente Ambev Patrocina Patrocina a Renata Red Olha, a Lara chegou A Lara chegou Manda um tchau Vamos tchau aí, Lara Vamos subir na pedra, Lara Vamos subir Só que está escorregadinho, Lara Eita Ó Está escorregando, amor? Aqui é a pedra do Guaraú, gente Pedra do Guaraú Não É bem alta Nós vamos subir até o topo Até o topo Da pedra Vamos ver Vamos subir até aqui em cima E vamos ver a dona Renata subindo Olha lá Vamos ver Não 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 Renata Red Subindo Na pedra do Guaraú Vai cair aí, Renata Renata, olha A Ambev patrocina A Ambev está patrocinando Eu vou poupir cada vez que eu falar Ambev Porque eu não tenho direito para falar dela Ambev, tem que pagar a Renata Eu não posso Eu vou ter que poupir Pega aqui no braço da mãe Aí nós estamos subindo Toda vez que eu falar Ambev eu vou ter que poupir Subindo Olha a vista que nós temos A visão Olha a vista Olha a vista Da praia Vamos subindo Você está com a gente Cuidado aqui com o Lodo Aqui pessoal Aqui é aventura literalmente Viu pessoal Aventura literalmente Mas olha Para você ter essa visão Aqui é o bairro de Guaraú A cidade de Peruíbe Olha isso Olha isso E lá é as ilhas A ilha da cobra A ilha do Guaraú Também está por aqui Ilha do Guaraú Aqui Preservação ambiental Mata Atlântica E mata Preservada E vamos embora Vamos indo Vamos ver se a gente vê Uma videocancetada aqui Que é a Renata Red Olha o Lodo Olha o Lodo Olha o Lodo Não vai ter videocancetada Amor Guaraú Como eu falei para vocês Estância Balneária Peruíbe Estamos apresentando para vocês Um pouquinho da nossa vida Do nosso cotidiano Nós mudamos para cá Faz quatro Quantos meses nós mudamos para cá Renata? Acho que vai fazer quatro dia 27 Quatro meses Dia 27 Nós mudamos para cá Para ter isso aqui Para essa trilha Para aqui Para aqui Vamos por aqui Para subir todo o tempo Quero ver para descansar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu estou indo na frente Porque eu quero filmar a Renata subindo E agora vem a Larinha com a gente Aí Dona Renata subindo Cada vez subindo mais Aqui é tudo pedra Tudo rocha Cuidado aqui Cuidado 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 Mas cada vez que vamos subindo Pessoal A paisagem vai ficando mais bonita Vai ficando mais bonita Olha lá Dá um 360 Vamos lá Vamos lá Fazer assim Dona Renata Larinha Dá tchau Larinha 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá subindo Olha aqui Praia do Guaraú Aonde Renata Peruíbe Nossa cidade Coração Nossa cidade que nós adotamos Adotamos A cidade de Peruíbe E queremos apresentar para vocês Talvez você conheça um lugar melhor Mas para nós Aqui é o nosso melhor Tá? Né? Nosso coração mora aqui Nosso coração mora aqui É como diz Tem até um ditado Diz A gente tem coisa melhor Mas não presta não Cuidado aí Olha aí Olha as duas descendo aqui Olha a pedra O pessoal vem muito pra cá Senta aqui E fica olhando a paisagem Eu vou ver vocês aí É a dona É a filha da dona do canal Que já parece uma 70% de vamo Aí A dona do canal Olha lá Mostra o vamo Acho que hoje tá cheio de mato Não vai dar pra ver o vamo, né? Ah é Aqui é uma fenda muito grande Cuidado aí Aqui tem uma fenda Bem grande Aqui Aqui fica aquele buraco Que a gente filmou da outra vez Tá coberto de mato Vamos lá ver se a gente vê a fenda aqui Tem uma outra fenda aqui Bem gigante Aqui, ó Olha o tamanho dessa fenda, pessoal Tamanho da fenda E aqui é essa vista que você tem Maravilhosa Meu pai vai acabar caindo A nossa fenda já voltou A nossa fenda já voltou A nossa fenda já voltou A dona Renata Pra gente fechar aqui Com chave de ouro Com essa vista maravilhosa Convido o pessoal aí A apertar o sininho De... Olha lá, ó Olha lá, ó Eu não quis falar nada Que a paisagem Já disse tudo Tá bom? Então eu espero vocês E até o próximo vídeo Gente Invadindo o vlog do marido Pro canal Tá? Essa é a praia do Guaraú Marido tá invadindo Olha aqui o marido invadindo O meu vlog Eu também tô invadindo A Lara invadindo o vlog De novo, né? Eu quero mostrar pra vocês O que que é isso Olha o que que é isso, gente Olha Mata E Mar Mar Mar, mar, mar Mar, tá? Dá vontade Me deixa colocar uma câmera aqui